Música Durante o Carnaval, a Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro de Manaus, vai fazer um mutirão de atendimentos. Ao longo da semana, a Suzã vai entrar em contato com os pacientes em espera no CISREG, para marcar exames e consultas pendentes. Serão oferecidos exames de ultrassonografia e consultas ginecológicas, de fonoterapia e cardiologia. Já as testagens rápidas terão livre demanda. Basta o usuário comparecer na unidade que está localizada na Avenida Getúlio Vargas. Amanhã, sexta e também no sábado, domingo e segunda de Carnaval, os atendimentos serão feitos entre as 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nós vamos ver agora as atividades que geram renda lá no barracão da Escola de Samba Primos da Ilha. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua, oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. A Escola de Samba Primos da Ilha possui oito títulos. É a agremiação do grupo de acesso A que mais possui títulos. E para que tudo isso possa acontecer, é claro que existe toda uma preparação. Cada detalhe é analisado com muita atenção, para que o resultado possa encantar os amantes do Carnaval. Aqui no barracão tem aproximadamente 32 pessoas trabalhando diariamente. Entre eles tem o Agleusso, responsável por toda essa ornamentação. O Carnaval é um tipo de manifestação que envolve todas as pessoas. As pessoas vêm de fora, vêm prestigiar, vêm conhecer, acabam se encantando, acabam interagindo. Ele tem uma equipe com cinco pessoas. Eles começaram o trabalho de produção em janeiro e nesse período a rotina não é nada fácil. Eles entregam para a gente com a parte dos ferros, e aí a gente vai com o trabalho de repetir, de dar acabamento, de subir, às vezes esticar tecido. O Jander trabalha com arte. Ele também é um apaixonado pelo Carnaval. Começou a trabalhar na área aos 14 anos de idade e desde lá se encantou com esse mundo. Tenho já um currículo extenso também no Carnaval. Em 2015, o enredo da Primo da Ilha foi a minha história. E graças a Deus deu super certo, porque a gente chegou a ser o campeão do grupo de acesso. A Escola de Samba Primos da Ilha foi fundada em 21 de março de 1990 no bairro São Francisco. E há décadas conquista foliões com seus carros exuberantes. Você vai conhecer a história de um ex-morador de rua que luta para se recuperar. para recuperar a dignidade perdida pelo vício nas drogas. A reportagem é do Alex Costa e Luiz Carlos Gomes. Humanos invisíveis. Em calçadas sujas, sob viadutos imundos, estão pessoas. Lançadas à própria sorte, carregam em si a esperança da mudança. Nós estamos agora debaixo de um dos viadutos da enorme cidade de Manaus. Aqui debaixo moram várias pessoas. Entre elas, seu Cristóvão, que tem 52 anos de idade. Nesse momento, ele está fazendo o cozimento de uma roupa que ele utiliza, mas aqui ele faz muitas outras coisas. Ele também lava a própria roupa nesses baldes que estão com água, que ele acaba pegando em postos de combustíveis que ficam aqui próximo e estende as roupas ali, onde todos os carros passam. Essa é a forma que ele encontrou de manter as roupas limpas. Mas tem um detalhe. Como ele faz para sobreviver? Ele cata latinhas nas ruas, que somadas aproximadamente um quilo, dá cerca de três reais nas lojas de materiais recicláveis. É dessa maneira que seu Cristóvão está fazendo para sobreviver. Cristóvão resiste em condições precárias. Enquanto remenda uma calça rasgada, ele fala como chegou ao estágio de completo abandono. Daqui eu não tenho para onde ir. Saí daqui, só para o cemitério, né? Aqui não tenho para onde ir, né? O morador de rua sobrevive de esmolas, uma ajuda que nem sempre é diária. Seu Cristóvão, o senhor já comeu hoje? Já não, só o café só. Almoço e jantar? Não tenho, porque eu não tenho dinheiro para comprar, porque quando alguém me traja quentinho, aí eu almoço e janto, entendeu? Mas não tem previsão, porque eu vou almoçar nem vou jantar. E a sua rotina é essa? É, todo dia, toda noite. Eu fico, não saio daqui, só para tomar café e almoçar, aí tomar banho na manhã dela. Em Manaus, cerca de duas mil pessoas vivem em situação de rua. A maioria é composta por homens maiores de 40 anos. Vícios e problemas familiares estão entre as principais razões da renúncia de si mesmo. São pessoas extremamente em situação de vulnerabilidade social, vulneráveis a todos esses aspectos, em que muitas vezes são esquecidas, são colocadas à margem e são vistas como algo negativo. A população, muitas vezes, os enxergam como o lado ruim, em que, na verdade, a gente precisa ter um outro olhar. São pessoas que necessitam de atendimento, são pessoas que necessitam de um acompanhamento. Nos centros de Manaus, não é difícil avistar pedintes. Invisíveis são desprezados pela maioria. Valdir foi um desses andarilhos das ruas. Hoje, ele tem 40 anos. Regenerado, ele trabalha como assistente de serviços gerais. Mas a vergonha dos tempos de sarjeta sempre retorna ao pensamento do ex-morador de rua. Não tinha compromisso com nada, nem com ninguém. Foi começando a me afastar da minha família, de todos que queriam o meu bem. E foi começando a me aproximar mais desse mundo, do círculo vicioso, até que eu tombei e feio. Hoje, com a dignidade recuperada, Valdir busca corrigir os erros de percurso, e esquecer o passado para construir um futuro promissor. Hoje, quem é Valdir? É um camarada que está começando do zero, vamos supor. Uma calça velha, duas camisas, um short, uma mochila, tentando aí chegar aí, vamos supor, conquistar uma empresa, sei lá, gerar riqueza e progresso aqui para a nossa região. Um sonho partilhado por quem ainda busca por ajuda e almeja sair das ruas o mais rápido possível. E olha, hoje o arcebispo de Manaus lançou a campanha da Fraternidade 2020, que fala exatamente sobre o que nós acabamos de ver. O cuidado com o próximo. Este ano, o tema da campanha é Fraternidade em Vida, Dom em Compromisso. E o lema da campanha é Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. O tema deste ano foi escolhido com base no alto índice de violência que acontece em todo o país. O objetivo é conscientizar a população sobre as relações. Os bispos do Conselho Pastoral acharam importante levar a igreja e a sociedade a refletir sobre a vida. A vida na sua totalidade, a pessoa humana, a família. A campanha da Fraternidade inicia no dia 26 de fevereiro, juntamente com o período da quaresma, que tem como tema Fraternidade e Vida. Nós temos ações muito bonitas, concretas, assim que podem servir de incentivo para outras instituições, para que outras paróquias que ainda não realizam nada de concreto possam se espelhar e se inspirar. A abertura oficial vai ser dia 26 deste mês, às 9 horas da manhã, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no centro de Manaus. E às 6 horas da noite, a Missa de Cinzas na Igreja da Matriz. As celebrações dão início ao período da quaresma, que é a preparação para a Páscoa. O Jornal em Tempo termina aqui com imagens ao vivo agora do trânsito na Avenida Constantinonere. Uma ótima noite para você!